Do tradicional branco, as cores mais ousadas, muita gente faz questão de escolher com cuidado o traje para a virada de ano. E se o objetivo é atrair boas energias, também atrai bons negócios, principalmente para o comércio. O Natal já passou, mas o movimento em muitas lojas continua aquecido. O foco agora é a procura pelo look ideal para a virada do ano. De olho nessa tendência, essa comerciante vem se preparando desde agosto. Ela planejou as compras e reforçou o estoque para atender a demanda. O Natal geralmente foi a cor vermelho, os homens principalmente saiu bastante a cor vermelho. E para o ano novo, os homens também capricharam na cor branco e amarelo. Apesar da tradição, outras cores fazem parte do simbolismo e até mesmo da composição perfeita para atrair boas energias. Quem entende do assunto traz as dicas. Nós temos um ano regido por Saturno. Saturno, que é o planeta relacionado ao tempo e às colheitas, está muito ligado à Terra. Então há cores mais fechadas, mais sóbrias. As cores mais indicadas para a numerologia são o rosa, que é a cor do ano em si. Uma cor que exala prosperidade, amor, riqueza, exuberância. E também as cores associadas à fertilidade e à terra, como verde, por exemplo. As vendas da virada encerram um ciclo positivo de retomada econômica da indústria teixo após a pandemia. Segundo a Habit, Associação Brasileira da Indústria Teixo de Confecções, A estimativa é fechar 2023 com 154 bilhões de reais em vendas, número 3% maior do que o que foi faturado em 2022, de 149 bilhões de reais. A Isabela tem o costume de seguir as tendências e apostar na criatividade na hora de escolher a roupa ideal. A escolha dela para começar 2024 já está feita. E segundo ela, esse costume deu bons resultados até agora. Eu gosto e acho que a diferença começa na gente também. Não é depositar a expectativa naquilo, mas sim na gente. Então a gente faz a diferença também. Além de escolher a melhor cor para deixar o astral lá em cima durante a virada, outra dica é dedicar um tempinho para pensar nas metas para o ano que vai começar. Que nós recebamos esse novo ano como uma nova oportunidade para realizar os nossos planos, metas e sonhos. Para isso eu sempre indico aquela velha listinha de propósitos, metas e objetivos, porque quando nós colocamos no papel, nós manifestamos na nossa realidade a energia que nós desejamos e que nós queremos ver na nossa vida, nas esferas da nossa experiência aqui na Terra. Legenda Adriana Zanotto